A Greenpeace diz que as autoridades russas pretendem prolongar por três meses a detenção provisória dos 30 tripulantes do navio Arctic Sunrise, pertencente à organização ambientalista, detidos em setembro durante um protesto contra uma plataforma petrolífera. A informação não foi confirmada pela justiça russa. Os militantes da Greenpeace foram inicialmente acusados de pirataria e, posteriormente, de vandalismo. O prazo da detenção provisória expira a 24 de novembro. Várias personalidades da política e da cultura francesa, entre as quais a atriz Marion Cotillard, participaram numa manifestação simbólica em Paris para demonstrar o apoio e exigir a libertação dos participantes na ação da Greenpeace para denunciar os riscos da exploração petrolífera no Oceano Ártico.